E hoje nós vamos falar de Star Fox Zero. O jogo se passa em uma tela onde você acompanha os movimentos da sua nave, enquanto a telinha do controle Gamepad oferece uma versão interna da cabine do veículo, para oferecer mais precisão nos disparos. E isso dá para fazer a qualquer momento. Star Fox Zero exige boa dose de paciência e dedicação para empolgar e divertir. A princípio não é confortável e nem um pouco intuitivo ficar alternando entre as duas telas, simultaneamente, tomando cuidado para evitar tiros e não bater no cenário, mas também mirar e atirar nos adversários. Ainda assim, com o tempo, boa parte da confusão vira desafio e pode divertir. É quase como jogar um fliperama, em que a mecânica do jogo e os próprios controles em si são tão diferentes dos convencionais que a experiência se torna única e, por isso mesmo, exige algum aprendizado. Desde o início, quando impressionou a todos no Super Nintendo, em 93, com gráficos tridimensionais impensáveis para a época, a série ousou impressionar com visuais incríveis e batalhas rápidas e intensas, testando tanto reflexos quanto precisão. Não é ruim, mas fica aquém da qualidade e estilo da série. Fica a impressão de que se o game seguisse o estilo tradicional da franquia, seria mais divertido. Na maioria das fases, controla-se as tradicionais naves, mas há também uma versão do veículo bípede que pode andar devagar e pode explorar espaços mais apertados. Em outros níveis, comanda-se uma espécie de drone com um robozinho hacker atrelado a um cabo, perfeito para invadir bases secretas. Cada veículo oferece uma experiência totalmente diferente, que até serve de incentivo para voltar a fases anteriores e testar os novos poderes. Por sinal, mesmo em termos gráficos, Star Fox Zero empolga menos do que deveria ou se espera de um título da série. Ainda mais por se tratar de uma produção do estúdio Platinum. Os modelos dos veículos são bonitos, mas os cenários carecem de mais detalhes ou complexidades, talvez em prol de uma escala muito maior do que já visto em qualquer outro episódio. Não desagrada, mas poderia ser melhor. Ainda mais levando em conta que o jogo inteiro se trata da mesma história vista em Star Fox 64, com poucos detalhes diferentes. E essa foi a nossa análise sobre Star Fox Zero.